Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 20 de junho. No dia do refugiado, a vida de quem escolheu o Rio Grande do Sul como segunda pátria para fugir do medo e da insegurança na terra natal. O trabalho de quem se dedica a receber os cidadãos de fora do país que buscam no Estado uma nova oportunidade. Erros de leitura na conta de água estão provocando dor de cabeça em consumidores da capital. Taxa de transmissão do vírus da AIDS atinge níveis alarmantes em Porto Alegre. E a nova residência artística que vai funcionar no antigo ateliê do pintor Iberê Camargo. Abrimos esta edição mostrando o esforço para recomeçar a vida num país diferente. Porque hoje é dia do refugiado, pessoas que se deslocam de um país para o outro por motivos de guerra ou perseguição. Em homenagem a eles, uma empresa da região metropolitana da capital organizou um almoço. Quando a Marisol chegou da Venezuela em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, conseguiu o primeiro emprego aqui na cozinha. Mas para fazer comidas típicas do Brasil. Eu falei, Deus meu, e agora o que eu vou fazer? Só tenho que olhar, aprender a cocinar do mesmo jeito que eles cocinam e a gente foi aprendendo. Pois hoje teve mudança de papel em frente às panelas por causa de um cardápio especial. Foi o seu Leandro, cozinheiro, quem pediu orientação para a desforra da Marisol. Hoje ela se deitou em mim hoje. Hoje ela veio, hoje eu vou te ensinar. Então tá, então vamos aprender então. Hoje eu aprendi uma comida que, para nós aqui, está aqui meio diferenciada. A gente mostra. É a combinação de arroz branco, feijão preto, carne desfiada temperada com cebola e pimentão amarelo e banana da terra frita. Ou o pavejão criollo, uma comida tradicional da Venezuela. O prato típico do país. E, bueno, sim, eu estou emocionada. É que para homenagear o dia do refugiado, o prato entrou no menu do refeitório e do restaurante. Das 104 unidades no Brasil, dessa rede de supermercados e atacados, que emprega vários refugiados e imigrantes. A gente tenta padrinhar eles, né? Temos aí vários colaboradores que são padrinhos desses funcionários, para que eles realmente se sintam incluídos. São muito dedicados, muito esforçados. E nada mais justo que a gente também tenha um momento para homenagear eles também, né? Apesar de ser uma coisa muito estranha deles serem refugiados, a gente presta esse sentimento de carinho com eles. Para trás, eles deixaram dias difíceis que continuam na memória. Allá a gente passa muito trabalho. Eu estava demasiado magra porque eu comia uma sola vez ao dia. Meus filhos se comiam bem porque eu tratava de comer pouco para dar a comida a eles. Eu sabia que eu ia comer no dia, mas eu não sabia que eu ia comer no outro dia. Entendeu? Bom, e então, minha filha lhe disse a minha esposa para vir para cá. E eu pensei, eu não queria vir, eu não queria deixar minha terra, eu não queria deixar minha pátria. Mas eu me puse a mão no coração e eu disse que eu não importava. Importava que era meu filho. Eu não podia ver que meu filho estava sofrendo tanto. A Luciléia está há só quatro meses no Brasil. Hoje é um dia para a gente falar dessas pessoas que são corajosas, que deixam o seu país, que é uma coisa dolorosa, para tentar uma vida melhor para a sua família. Como é que você está se sentindo morando no Brasil? É muito complicado. Assim como no prato com sabor de casa, o próprio trabalho também é uma forma de acolhimento. Aqui, eles estão se fortalecendo e voltando a fazer projetos para o futuro. O José, que é operador de caixa, filho da Marisol, está se esforçando no curso de administração porque quer subir de posto e ser fiscal. Eu quero evoluir, eu quero aprender, quero que dê uma oportunidade para mim. E para isso você está estudando também? Eu estou estudando para isso. E como você viu aí na reportagem, aqui eles voltam a ter esperança e fazer planos para o futuro. Mas a adaptação não é fácil. Então algumas entidades ajudam nesse processo. É o caso do Cibá e Migrações, Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações. Por isso nós vamos conversar agora com o padre Adhemar Barilli, vice-diretor da entidade. Padre, muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no Redação TVE. E gostaria de começar ali pedindo para explicar como é que vocês fazem esse trabalho de acolhimento a quem está chegando ao país. Obrigado. Obrigado pelo convite da companhia televisão. Escutando a história de milhares de imigrantes é muito complicada. Mas vamos reduzir um pouco para fazer mais rápido. Acho que o problema começa no momento de sair do país. Que tem que separar a família. Não podem vir todos. E chegando no Brasil, até que tem uma certa facilidade, entre parênteses, faz a documentação. E aqui estão falando da documentação de refugiado. Acho que tem um tema muito comprido. Mas os venezuelanos, eles tiveram e têm a possibilidade de solicitar de refugiado ou migrante. Que é algo muito especial que só acontece aqui no Brasil, porque o tema do refugiado é um pouco mais complicado. Mas o refugiado é uma categoria do migrante. Então, aquilo que a gente faz... Perseguidos por guerras e... É, problemas sociais, fenômenos naturais que provocam... A migração não é voluntária. Sim. É obrigatória. É duro. Por isso que é duro, porque ele é forçado, a pessoa é forçada a sair. Mas muitos venezuelanos acabaram sendo admitidos no Brasil com esse status de refugiado, né? É, é um tema que é muito difícil para poder explicar em poucas palavras. Agora, o importante é que eles entram e facilita a documentação. Certo. O mesmo que não é tão fácil para fazer. Por isso, eles precisam de alguém para ajudar. E vocês fazem esse papel, todo o acolhimento e encaminhamento ajudam a adaptação deles no Brasil? A gente, como instituição, a gente teve que se adaptar a isso. Porque nós somos membros também de uma rede internacional de imigrantes, que somos 35 países que trabalhamos e procuramos ter muita coisa em comum. Então, a gente vai se adaptando e o nosso modelo de atenção ao migrante é um modelo integral. Então, a gente começa até acompanhando pessoas que vêm da Venezuela, chegam em Boa Vista, Roraima, e aí são transladados, aqui se fala da interiorização, que também é um tema mais complicado, que eu não vou tocar o tema assim concretamente. Então, a gente começa esse contato. Quando a gente começou com a maior parte de venezuelanos, migrantes venezuelanos, eram jogados aí praticamente no centro histórico, aqui no centro histórico de Porto Alegre, no aeroporto, e eram massas de gente. Era incrível. Porque na pandemia a gente não fechou a nossa instituição, e aí a gente viu a necessidade de fazer um projeto amplo para que o migrante realmente chegasse ao ponto de se integrar na nossa sociedade. E aí vocês oferecem um pouco de comida, roupa, documentação? Dentro do nosso modelo de atenção ao migrante, aqui a gente conseguiu, apesar de que é muito complicado, sem orçamento, a primeira era uma documentação, porque sem documentação as empresas são muito mais complicadas. Então a gente vê a necessidade, uma cesta básica no começo, a roupa, depois a gente tem muitas empresas parceiras. A gente implementou uma equipe grande na empregabilidade. Que não é só dar o peixe, vocês falam isso na pescar também, por isso essa rede de parceiros para tentar encaminhar para o mercado de trabalho. E tem outros pontos que aquilo que os migrantes falaram. Acho que o migrante chega aqui, não conhecendo o idioma, ele fica um peixe fora d'água. É muito difícil, então a gente está fazendo, a gente decidiu acompanhar o migrante nas empresas, então ajudar a fazer o currículo, documentação. A gente trabalhou uns dois anos já com prefeituras, empresas. A gente teve a surpresa, eu tive a surpresa de ter muitas prefeituras que as assistentes sociais ajudaram. E a gente fez parceria para se ajudar mutuamente para o migrante poder compreender e encontrar esse trabalho. Bem importante. Agora, padre, eu gostaria de entender também qual é o perfil dos refugiados que mais chegam ao Rio Grande do Sul e se ele tem mudado nos últimos anos, o senhor comentou comigo anteriormente, antes de a gente entrar no ar, que são mais de 50 nacionalidades que vocês recebem. É, a mudança nos últimos quatro, cinco anos, no Brasil, começaram a chegar de todos os países da América, América do Sul, até da América Central, da África e orientais. Então, no ano passado, a gente atendeu 52 nacionalidades. Então, seria muito difícil explicar detalhadamente um e outro. Mas a maioria, no caso dos venezuelanos, eles têm a facilidade de mudar o status de refugiado para migrante. Então, renova a carteirinha, a residência e depois ele continua. E aí, os que mais chegam são venezuelanos, depois? Haitianos ainda seguem grupos e depois de todos os países. Também uruguaios, argentinos, do Chile, Peru, são os países que chegam bastante na nossa instituição. E o Rio Grande do Sul já é o terceiro estado brasileiro que mais recebe? Oficialmente, se está calculando 100 mil migrantes aqui no Rio Grande, mas para o nosso trabalho, em três anos, a gente atendeu 33 mil. Então, a gente está calculando que o Rio Grande vai estar com mais de 150 mil migrantes. Só na Grande Porto Alegre, estamos falando de 50 mil migrantes. A gente tem que dar atenção a essa população. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui. Rapidamente, antes de encerrar, um serviço do que vem no final de semana, né? Tem também um evento que vocês estão programando para a integração desse público. É, a gente procura atender o migrante em todas as necessidades. A gente tem todos os anos agora o Festival da Música para os hispanos, haitianos, os que querem participar. Então, no próximo sábado, a gente convida aí no Sibai, na Pompeia, a gente para participar. E é um momento que eles se sentem mais em casa. É dar oportunidade para eles se expressarem com a música, se expressarem com a forma de viver, as comidas que eles comem também. Então, a gente está procurando em muitas coisas. E outras que ainda a gente não comentou, mas procurar que o migrante tenha um acompanhamento integral e levar para todo o nosso Rio Grande, como recebeu os migrantes do passado, como a gente foi recebida, receber também esse pessoal. E o migrante falava, a padrinha não significa manter. A padrinha significa guiar o migrante para ele se sentir em casa, porque ele não compreende muitas coisas e a padrinha significa dar um acompanhamento e ele se sente realizado no novo país. Padre Demar, parabéns pelo trabalho. Eu sei que são três décadas já, inclusive na América Central, trabalhando com migrantes, uma larga experiência. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Redação TV. Boa noite. Obrigado, boa noite. Nada especial porque é o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada. E a Defesa Civil do Estado confirmou hoje mais duas mortes causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Nordeste gaúcho na última sexta-feira. Com isso, subiu para 16 o total de vítimas. Ao todo, mais de 2 milhões de gaúchos foram afetados de alguma forma pela catástrofe, considerada pelo governo gaúcho o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Conforme o último balanço divulgado pela Defesa Civil, 1.538 pessoas continuam desabrigadas no Estado. Em relação aos desalojados, com a atualização das coordenadorias municipais, o número subiu para cerca de 13.800 pessoas. Para acelerar os esforços de reconstrução, o governador Eduardo Leite definiu novas medidas de apoio à população afetada pela passagem do ciclone. Em reunião realizada com o secretariado, foi determinada a criação de um grupo de trabalho para desenvolver políticas de auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social que sofreram perdas com as enchentes. A ideia é que os valores sejam depositados por meio do cartão cidadão, o mesmo utilizado para retirar benefícios como o Devolve-CMS. Estabelecendo os prazos e toda a governança para a gente poder acompanhar ponto a ponto, desde as escolas, as vacinas que vão ter que ser providenciadas, a reconstrução de pontes, de estradas, o apoio financeiro para as famílias que perderam tudo e que vão precisar remobiliar suas casas. Nós vamos levar ao governo federal, vamos tomar as nossas próprias providências e não vamos deixar ninguém para trás. O governo do Estado vai estar presente junto a essas comunidades para que possam se recolocar em pé e assim ter uma vida e um futuro com melhores perspectivas pela frente. E na capital, a Defesa Civil do município emitiu um alerta preventivo sobre os riscos de novas chuvas. É que nos próximos dias a previsão é de que o acumulado de água na capital chegue a 50 milímetros, volume que somado aos temporais da semana passada pode provocar deslizamentos de terra e detritos. O aviso vale especialmente para as áreas de risco já mapeadas em Porto Alegre. A orientação é para que a população esteja atenta a qualquer alteração nas regiões de encosta. E nesta quarta-feira, a partir das 11 horas e 58 minutos da manhã, começa oficialmente o inverno no Hemisfério Sul. Aqui no Estado, o primeiro dia da estação mais fria do ano vai ser marcado pelo retorno da chuva. Vamos conferir então como fica o tempo no mapa da previsão. A instabilidade se espalha pelo Rio Grande do Sul, deixando o céu encoberto em todas as regiões. Há chance de pancadas de chuva o dia todo, mas o volume de água deve ser maior na metade oeste do Estado. Já o frio diminui e as temperaturas seguem amenas à tarde. Em Porto Alegre, o inverno inicia com mínima de 13 e máxima de 19 graus. Variação de 14 a 17 em Santa Cruz do Sul. Já em Uruguaiana, os termômetros vão dos 12 aos 16 graus. E acontece neste momento na Assembleia Legislativa uma sessão extraordinária para a votação do projeto de lei complementar que altera as regras do IP Saúde. O texto foi encaminhado pelo Executivo em regime de urgência e trancava a pauta de votações da Casa. Você acompanha ao vivo imagens da TV Assembleia, onde a votação acontece com as galerias fechadas e sob muito protesto dos servidores do Estado que acompanham do lado de fora da Casa. O projeto prevê um aumento de 0,4 ponto percentual na contribuição dos titulares do Plano de Saúde, além de incluir uma contribuição para dependentes menores de 24 anos. E aqui em Porto Alegre, o valor da conta de água tem gerado dor de cabeça para muitos consumidores. Moradores de diferentes bairros da capital estão recebendo contas com valores bem mais altos do que o habitual. O posto de atendimento do DEMAI vive cheio. A reclamação recorrente é a que traz Dona Elza, moradora do Sarandi, ao Centro Histórico. A conta deu um salto de R$ 150,00 para R$ 758,00. É de um mês para o outro, umas pessoas vêm mais, outras normal. Mas para mim nunca tinha vindo assim agora a primeira vez. E não tem vazamento, não tem nada com o meu marido de trabalho na área. Muito cuidadoso, a gente cuida muito, para não gastar mesmo. Silvana, do bairro Glória, vive o mesmo problema. A minha conta veio alterada a R$ 954,00. Uma pessoa, eu moro sozinha. Então eu estou pagando a água do bairro inteiro. Eu sou sócia do DEMAI. E qual é a média de valor? A média é R$ 60,00, R$ 70,00, depende, sabe, diferente. Aí troquei o registro que estava alterado, paguei R$ 161,00, agora vejo R$ 900,00. É bem complicado, né? Complicado também para a Albertina e para os moradores do condomínio onde ela mora no bairro Restinga. A menina tirou ontem e a conta veio R$ 3.825,00. Porque é renda baixa lá, é tarifa social, né? E aí veio esse absurdo. Ele disse que era isso mesmo, a gente não vai pagar. Aí fizeram a leitura errada, né? Que aí o próximo mês a gente paga daí. Agora vamos aguardar novamente, né? Para ver como é que vai vir. Segundo o DEMAI, leituras erradas correspondem de 75% a 80% das reclamações. O motivo seria a rescisão de contrato da terceirizada responsável pelo serviço. A equipe, que era de 64 pessoas, está pela metade. A empresa terceirizada não está conseguindo dar vencimento às leituras mensais que ela tem que fazer. Isso acaba gerando contas por média e muitos erros de leitura também, em função da sobrecarga do funcionário na rua deles, né? Então, com isso aí o cliente fica prejudicado e tenta buscar o contato do DEMAI para fazer o acerto dessa conta. A gente já rescindiu o contrato anterior que não estava bom, contratamos essa outra, essa outra veio pior. Então agora a gente vai rescindir com ela e chamar a segunda colocada. Para quem notar alterações fora do padrão na cobrança da água, a orientação é ir até um dos três postos de atendimento ou enviar a solicitação pelo e-mail demai.prefpoa.com.br Sempre que ele mandava levar em torno de 7 a 10 dias úteis para a gente responder, ele vai receber a resposta. Deixando sempre assim claro para o cliente que, em havendo erro, ele não tem ônus nessa conta, ela vai ser recalculada e vai ser emitida com nova data de vencimento sem ônus e não tem possibilidade de ocorrer corte por essa dívida. A gente não consegue dar essa solução na velocidade que eles querem, então a gente pede que aguarde. Ele pediu uma vez, não precisa ficar pedindo mais vezes, ficar nervoso com isso, não vai ter nenhum ônus, nada que prejudique ele. Acho que o rapaz está com um problema de visão que vai lá. Ele olha uma coisa e sai duas diferentes, né? Então hoje é esperar essa conta certa? Hoje vou esperar pagar 50 reais e está caro. E agora um importante alerta de saúde pública é que uma pesquisa mostrou pela primeira vez que a transmissão do vírus HIV na região metropolitana de Porto Alegre não ocorre mais somente nos chamados grupos de risco, já atinge toda a população. O estudo realizado pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, também revela que 7% dos gaúchos estão com sífilis. Para chegar à representação estatística de toda a população gaúcha, os pesquisadores do Hospital Moinhos de Vento adotaram método semelhante ao IBGE. Foram 56 municípios representando todas as 7 macro-regiões de saúde do Estado. Daí foram selecionados com técnicas censitárias, bairros, famílias e indivíduos, chegando a uma amostragem de 8.006 pessoas de 18 a 80 anos. Essa técnica que a gente faz de amostrar às pessoas, ela faz com que, mesmo que o município, dentro de uma região, não tenha sido contemplado, aquele número representa todos os municípios daquela região. Além das entrevistas, os participantes passaram pela coleta de sangue com kits como esses. Foi o primeiro estudo com sorologia no país para HIV, sífilis, hepatites B e C. E os resultados quebram padrões. No caso do HIV, a taxa de prevalência de 1,64% muda, inclusive, o perfil da epidemia, segundo critérios da Organização Mundial da Saúde. Quando a prevalência que a gente chama, ou seja, o percentual de pessoas infectadas, ele é menor que 1%, nós dizemos que a epidemia de HIV, ela está concentrada em determinados grupos que eram considerados antigamente como grupos de risco. Que eram pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis. Quando isso é acima de 1%, nós dizemos agora que nós temos uma epidemia generalizada. O que isso significa? Que existe uma transmissão sustentada na população em geral, não somente nesses grupos. Essa pesquisa, ela vem corroborar aqueles dados de mortalidade que nós tínhamos antes. Então, explica por que nós tínhamos aqui na região motriculitana, em Porto Alegre, sempre taxas de mortalidade por HIV AIDS muito altas. Maiores, inclusive, do que os números nacionais. Enquanto no país, a média de mortalidade por AIDS foi de 5,6% em 2021, no estado chegou a 10%. Isso muda um pouco a maneira de nós olharmos o HIV, as campanhas que serão feitas, como nós vamos comunicar a prevenção, como nós vamos trabalhar em educação, em promoção de saúde. Nós temos que focar na população como um todo. É importante todos nos darmos conta que cada um de nós pode estar em risco de adquirir essas infecções se nós não nos prevenimos. O mesmo vale para sífilis. A taxa de infecção para casos ativos foi de quase 7%. Daí, para gaúchos de todas as regiões do estado. Trabalhar com testagem, trabalhar com prevenção, uso de preservativo, educação, educação em todos os níveis, para os jovens muito, e não só, porque quando nós olhamos para a sífilis, a gente também vê que, assim como ela é, ela está presente em todas as regiões do estado, ela também está presente em todas as faixas etárias. E agora, a cultura. O antigo ateliê do pintor Iberê Camargo, que fica na casa onde ele morava, na zona sul de Porto Alegre, passou por uma reforma. O espaço vai servir de residência para outros artistas que poderão trabalhar no mesmo ambiente em que o mestre criava as suas obras. O primeiro contemplado deve chegar em setembro, através de uma parceria da Fundação Iberê Camargo com a Aliança Francesa. O número 110, em destaque na Porta Vermelha, marca o local onde Iberê Camargo e a esposa Maria viveram por muitos anos. A casa, no bairro Nonoai, passou muito tempo fechada, mas agora vai abrigar novos moradores. O espaço que foi reformado é o prédio nos fundos da casa, onde funcionava o ateliê, local de muitas lembranças para Eduardo, que trabalhou com o artista. A parte de baixo era o ateliê de gravura. Então, ali se fazia toda essa preparação das matrizes, onde ele começava a sessão de pintura no andar acima. E aí eu deixava as matrizes lá, ele desenhava, olhando para o modelo, geralmente. Eu descia, fazia a gravação, ele terminava a sessão de pintura e a gente continuava trabalhando com a gravura junto. Construída em 1988, ela foi uma encomenda do artista ao arquiteto Emil Berede, que ficou responsável, inclusive, por encontrar o terreno arejado junto a uma área de preservação ambiental e com boa iluminação, ideal para a criação e a conservação das obras. A assinatura do arquiteto está marcada na parede, um pedido de Iberê que disse que todo artista deve assinar a sua obra. Uma certa emoção que eu volto à casa do Iberê. Eu aproveitei que ela ficou famosa, né? Agora com a fundação. Há muito tempo eu desejava voltar aqui, um pouco preocupado com que pudesse ter sido feita alguma reforma que desfigurasse o projeto original. Mas foi uma surpresa muito agradável, que está melhorado até. Este pequeno apartamento junto ao ateliê é onde morava o zelador, pessoa responsável por cuidar da casa e do jardim. Ele está pronto para receber artistas dentro do programa de residência da fundação. É uma residência artística, é um local de criação, é um local de pesquisa, é um local onde o artista pode se sentir abrigado e também ter essa intimidade com o passado do Iberê. Nós temos aqui elementos que sempre vão lembrar o artista Iberê Camargo, que cria e que criou aqui dentro e que continuará, quem sabe, inspirando os novos criadores. Eduardo é hoje responsável pelo ateliê de gravura na Fundação Iberê Camargo. Ele se emociona ao ver o projeto, que iniciou com a esposa do artista, tendo continuidade. Eu vim para cá trabalhar com o Iberê, como impressor. E aí quando eu cheguei aqui, vi um ateliê super equipado, ele precisava dessa ajuda. Fiz um teste, acabou dando tudo certo e acabei ficando até o final da vida dele. E aí foi importante para mim também, não conheci o Iberê e a Dona Maria junto, sempre, toda a vida trabalhando, um apoiando o outro. O Iberê acabou falecendo e a gente deu continuidade com o ateliê convidando artistas da cidade para trabalhar. Então esse projeto agora está dando continuidade do que já se fazia antes. Para mim foi uma dádiva, ter conhecido ele, ouvir a história de vida, e principalmente de artista, um artista profissional. Como ele dizia, ele era um homem pintor. Então deu para ver que a arte sempre é importante. Agora a Fundação pretende levantar fundos para a reforma da parte da frente, a residência de Iberê e Maria. A ideia é que seja um espaço de pesquisa e visitação aberto ao público. O Redação TV é de hoje e está chegando ao fim. Encerramos com a música da The Brothers Orchestra, Big Band, que se apresenta nesta quinta-feira com temas de filmes no repertório. Vai ser no Insano Pub em Porto Alegre, às 8h30 da noite. A seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. E aí 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 E aí